Estudiosos e pescadores tiveram uma surpresa durante uma experiência no litoral norte da Bahia. Parece um animal pré-histórico. Parece que é de silicone, só tem gordura, esse não dá pra comer. E não dá mesmo. É peixe de carne esquisita, não tem pele, nem escama. Da cabeça à ponta da cauda, é formado por uma massa que mais parece gelatina. Ele foi capturado durante uma viagem de pesquisa do Projeto Tamar. Os técnicos testavam anzóis circulares, que podem ser usados sem o risco de matar tartarugas marinhas. De repente, o animal foi fisgado. Quando eu vi o bicho completamente diferente, tomei aquele susto, caí logo na água pra filmar. Estas são as imagens gravadas por Gui Marcovaldi, quando o peixe se aproximava da superfície, já quase sem vida. Ele estava a mil metros de profundidade, a 15 quilômetros da Praia do Forte, litoral norte da Bahia. Os pesquisadores calculam que a costa brasileira abriga pelo menos 150 espécies de peixe ainda desconhecidas da ciência. As descobertas mais recentes foram de pequenos animais. Nesse porte aqui, esta foi a primeira vez. Ele pesa cerca de 40 quilos e é do tamanho de um homem alto. 1,83 metros. Olhos pequenos, boca grande e dentes quase invisíveis. O oceanógrafo Claudio Sampaio confirma que não há registro desse peixe em nenhuma publicação científica. A gente encontrar uma espécie dessa, totalmente nova para a ciência, é uma joia rara. Um peixe que jamais foi visto pelo ser humano. O peixe será conservado em formol e vai fazer parte do acervo do Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia. Para os biólogos, o desafio será maior do que uma simples identificação. Vão precisar descobrir também em que região do Atlântico vive essa raridade.